Ai, pronto. Porta da nossa sala. Um couro. Já pintei, já. Não acredito. E aí, andando pelo corredor. O povo, né? O povo gato do nosso colégio agiu. Sala do Pedro. Um bando de gente na nossa frente. Eles vão falar que são lindos. Não, é o colégio mesmo. Mais uma sala. Sejamos ganchas. Final do corredor. As janelas, para onde nós olhamos o povo. Espera aí, breca. A outra. A outra. Ah, está fora da outra também. É só para olhar a entrada do colégio. Olha a escada. Olha a escada. O professor não vai até o final desse corredor. Aí, ficou claro. Olha a escada do céu. Descendo. Vamos, vamos fazer um tour. Espera aí, eu acho que eu vi o espíritos. Espíritos andando. Pacho, pacho. Cantina. Gente, gato. Seu gato, vamos vim para lá. Parece que eu sou atropelada. Como é espírito? Não, ele está aparecendo. O Bruno gato. Calma aí. Aqui. Como? É português. Dá tchauzinho. Tá, vamos lá no bebedouro agora. Meu, eu estou vendo que eu vou acabar com a bateria da câmera, velho. É. Dá tchauzinho. Dá tchauzinho. Ah, faz ele dar tchauzinho. Calma aí. Maurício, dá tchauzinho para a câmera. Para a câmera? É. Bebedouro, vem. Esse povo gato que fica aparecendo na minha câmera do nada. A ver. A gente tem que descer. Para passar lá no corredor da Thaís. Calma. Calma que eu não quero ser atropelada. Eu compro de hora. Não, a gente vai entrar lá dentro. Opa. Tá bom então, né? Olha a Natasha ali dentro. Vamos fazer um tour. A gente entra aqui no meu dor. O maldito lugar onde eu fiquei com o Patrick. Aqui? Você lembra? Eu lembro. Foi bem aqui. Calma. Ali a porta da biblioteca. Claro. Opa. A Karen vai ficar super feliz. Chesco. Dá tchauzinho. Valeu. Não é nada. Vamos. Vamos. A gente vai passar lá na sala da Thaís agora. A gente vai passar lá na sala da Thaís agora. Primeiro vamos terminar o tour. Pela biblioteca. Dita. Maldita biblioteca. Vem por aqui agora. Portão. Portão do colégio. Olha a sala lá em cima. E do outro lado também. Não, não foi essa. Foi a outra. Foi aquela dali, né? É, foi a que tosaram. Nossa, tosaram a árvore. Tiraram a foto. A árvore que a gente tirou a foto. Só sobrou um pouquinho dela. Que decepção. Olha ela já em cima. Vem. Ai, eu não vou entrar no banheiro, hein? Só filmando. Aqui é a sala da Thaís. Ai, que manejo, hein? Olha o seu tono lá no fundo. E azul leite. Vamos lá. Não, eu não vou. Meu, a bateria já tá acabando. Não, não, não. Não, não. Não, é sério. A bateria já tá acabando. Fala tu, dá o solzinho. Eu não. Não, mas o amor é importante. Não. Não. Mas vai subir ali agora. Porque antes que minha bateria acabe, eu tenho que pedir pro Lucas dar solzinho pra câmera. Mas cadê ele? Ele tá lá em cima. Ai, você vai subir? Claro. Eu já terminei o tour aqui embaixo. Vamos. Vai. Eli! Espera. Oh, Dani, dá tchauzinho. Eu tô gravando o colégio. Dá tchauzinho. Espera aí. A gente, a gente. Meu Deus, você tá escura. Calma. Cadê a luz? Você tá... Nossa, máster escura. Vai pra lá. Meu Deus, Dani, você sumiu na câmera. Dani, vem cá. Eu tenho que achar o Lucas só pedir pra ele dar tchauzinho pra câmera. Me ajuda a procurar. Vai. Vem cá. Vem cá. Eu sei que já pedi pro Chepo dar tchauzinho. E joga. Caramba, velho. Pega o Douglas lá no fundo. Não sei, eu sei que eu preciso achar o Lucas rápido Porque a minha bateria está acabando, não interessa Será que ele está lá em cima? Vou subir lá em cima É que eu não tenho cara de pau de pedir É que eu não tenho cara de pau de pedir É que eu não tenho cara de pau de pedir